No próximo capítulo da novela As Aventuras de Poliana, Nancy entusiasmado, dizendo que ela vai gostar, do que ele tem a contar. Ele explica que deu um fora na Dona Luísa de forma incrível. Nancy, curiosa, pergunta o que Antônio fez, e, ao perceber a situação, deduz que o bonito do Afonso está envolvido na história. Antônio confirma, e, em tom de brincadeira, pergunta se o namorado de Nancy, está deixando ela no vácuo. Nancy o repreende por usar gírias, mas responde que preferiria saber, que o Walt Disney está por aí aterrorizando a cidade, pois ela não tem ideia de onde ele está, ou com quem ele está, mesmo após ligar mais de 12 vezes sem resposta. Antônio sugere que o Walt Disney pode estar ocupado, mas Nancy se irrita com a ideia, de que ele possa estar com outra. Ela lamenta, dizendo que se guarda apenas para ele, ignorando até o açougueiro dos sonhos, que passa na casa todos os dias. Nancy diz que terá uma conversa série Antônio chama Nancy entusiasmado, dizendo que ela vai gostar, do que ele tem a contar. Ele explica que deu um fora na Dona Luísa de forma incrível. Nancy, curiosa, pergunta o que Antônio fez, e, ao perceber a situação, deduz que o bonito do Afonso está envolvido na história. Antônio confirma, e, em tom de brincadeira, pergunta se o namorado de Nancy, está deixando ela no vácuo. Nancy o repreende por usar gírias, mas responde que preferiria saber, que o Walt Disney está por aí aterrorizando a cidade, pois ela não tem ideia de onde ele está, ou com quem ele está, mesmo após ligar mais de 12 vezes sem resposta. Antônio sugere que o Walt Disney pode estar ocupado, mas Nancy se irrita com a ideia, de que ele possa estar com outra. Ela lamenta, dizendo que se guarda apenas para ele, ignorando até o açougueiro dos sonhos, que passa na casa todos os dias. Nancy diz que terá uma conversa séria com o Walt Disney ainda hoje, quando um cheiro chama sua atenção. Ela percebe que seu pão de ló está queimando, e corre para salvá-lo, exclamando meu Deus. Enquanto lamenta o ocorrido a com o Walt Disney ainda hoje, quando um cheiro chama sua atenção. Ela percebe que seu pão de ló está queimando, e corre para salvá-lo, exclamando meu Deus, enquanto lamenta o ocorrido. Roger está claramente preocupado, e ordena Nadine, que pare com a gravação. Ele expressa seu medo do risco que estão correndo, sugerindo que a descoberta poderia levar a um processo sério. Nadine tenta garantir que ninguém vai descobrir, mas Roger insiste que a situação é perigosa, e que um processo poderia ser grave. Nadine responde que, se é só tirar o gravador, deve ser feito rapidamente. Roger revela que não concorda com a ideia e considera estúpida. Nadine então aceita a ordem de Roger, e se compromete a ficar de olho em Sérgio, pedindo para encontrar métodos mais seguros para resolver a situação. Roger dá sua aprovação e Nadine se retira. Sarah cumprimenta Poliana e agradece por trazer Bob de volta para casa, informando que estavam procurando por ele. Poliana explica que encontrou Bob perdido perto da sua escola. Sarah menciona que o Sr. Pendleton ficará muito feliz em vê-los. Poliana pergunta se deve entrar também, e Sarah responde que pode fazer o que achar melhor, mas seria bom, se Poliana desse um alô. Poliana concorda com a sugestão. Pendleton cumprimenta Bob e diz estar feliz por vê-lo de volta em casa. Pendleton agradece a Poliana por ter encontrado Bob perdido na rua, perto da escola dela. Poliana responde que foi um prazer ajudar. Pendleton então comenta sobre um novo projeto, e pergunta se Poliana, já decidiu o que vai ser. Poliana menciona que está pensando em algo como uma bailarina. No entanto, a conversa é interrompida por um alerta de falha no dispositivo secreto. Pendleton diz que vai verificar isso depois, mas é informado que o conserto é urgente. Quando questionado sobre o dispositivo, Pendleton minimiza a situação, dizendo que o nome é mais importante, do que o objeto em si, e pede que ninguém saia, enquanto ele resolve o problema. Sophia menciona que Yuri deveria estar curioso sobre o que aconteceu, mas Yuri finge não entender, o que ela está dizendo. Sophia critica Yuri por ter seguido ela, e ele admite que foi mais forte que ele. Yuri então, questiona por que Sophia está sendo tão reservada sobre seu papel como vocalista de uma banda. Yuri explica que a banda, e o estilo musical são diferentes e estranhos para ele. Yuri tenta encorajar Sophia, a não se envergonhar, do que gosta de fazer, afirmando que nada do que ela faz fora da escola afetará sua imagem. Eles conversam sobre o tema da banda e Yuri, fica curioso se tem alguma relação com a vida de Sophia, ao que ela responde, que é um tema que conversa com muitas pessoas. Em um momento mais pessoal, Yuri pergunta se Sophia tem um noivo de verdade, pois o nome da banda é Abandonadas no altar, e a aliança tem a senha do bar. Os professores veem uma sombra perto da sala de música, e saem correndo com a esperança de encontrar João. Luigi instala a câmera escondida em casa. Poliana diz que Sr. Pengleton precisa fazer amizades para não ficar tão sozinho. Mirella tenta convencer Vini, a não desistir de conquistar Raquel. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.